Eu queria muito, eu queria muito provar para as pessoas, para as pessoas que duvidavam que eu ia me tornar um julgador de alto nível. Eu queria provar muito para eles, né? As pessoas da minha cidade que falavam que eu não ia conseguir, que eu ia ser mais um, isso sempre foi minha gasolina. Minha gasolina era provar para as pessoas que não, eu vou conseguir, eu vou ser diferente, eu não vou ser mais um.